Olá meus amores, hoje eu venho aqui com uma dica maravilhosa para vocês e hoje é sobre sabão líquido para sua roupa, isso mesmo, ele é muito cheiroso e tem um toque de amaciante e só com 3 ingredientes e ele é super econômico, no final sabe quantos litros ele rende? 6, isso mesmo, seu bolso agradece então se você quer saber como fazer essa belezinha, vem comigo! Então pessoal, nós vamos precisar de 2 detergentes de qual marca vocês preferirem e também de qualquer cor nós vamos precisar também de um sabonete em barra, de preferência adove, mas vocês podem usar qualquer um que vocês tiverem e vocês podem ou ralar ele ou cortar igual a gente fez aqui e 400 gramas de sabão em pó, é o que nós vamos precisar Então galera, aqui nós temos 1 litro de água e agora nós vamos jogar o nosso sabonete e lembrando que para você que quer tirar o cheiro do seu liquidificador é só você jogar água e colocar também o vinagre branco, tá bom? E deixar a noite inteira de molho, tá galera? Que aí vai tirar todo o cheiro E agora nós vamos jogar os nossos 400 gramas de sabão em pó Lembrando que a gente vai bater por 5 minutos para ficar bem homogêneo, tá bom? Bom pessoal, eu já bati ó, por mais de 5 minutos E olha a cremosidade que ele tá E essa é uma parte muito importante galera, tem que tá bem batidinho, sem nenhum pedaço E agora nós vamos jogar o detergente Então galera, tem que ir jogando e misturando E agora nós vamos colocar 3 litros de água E irmos misturando E depois mais 1 litro e meio Então, agora nós já temos os 6 litros pessoal Juntando todos os líquidos que a gente colocou aqui Já deu 6 litros E olha como ele continua com a consistência A gente vai deixar descansando um pouquinho Porque tá com muita espuma Mas se o seu não tiver com espuma Você já pode usar de agora, tá bom? É instantâneo o uso E é isso galera Ficou ótimo E se você quiser acrescentar mais um pouquinho de água Você pode Porque ele continua numa consistência maravilhosa E é isso meu povo Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro de economia E se vocês gostaram Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade E o que vocês quiserem que eu traga nesse quadro de economia Coloque aqui nos comentários Que eu vou estar lendo, tá bom? Um beijão e tchau!